Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ou boa madrugada, comentando para vocês agora o edital do TJ de São Paulo 2018, disciplina de raciocínio lógico, que eu já gravei um vídeo de matemática, agora vamos falar de raciocínio lógico aí para vocês, e uma matéria que eu adoro, da aula, né, sou autor também do livro Raciocínio Lógico Facilitado, daqui a pouco eu falo do livro para vocês aí. Pessoal, uma surpresa do edital, dez questões de raciocínio lógico aí do Unesco, quer dizer, pouco conteúdo para dez questões, em matemática, muito conteúdo para seis questões, mas enfim, coisa de examinador, a gente não vai discutir aqui agora. Então, o conteúdo aí que nós temos, eu vou sair da tela aí para vocês, tá? Opa, vou colocar para vocês aqui a telinha. Então, o conteúdo que nós temos está aí, né, são dez questões que visam avaliar a habilidade do candidato e entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidade de uma sequência numérica ou figural, de modo a indicar qual o elemento de uma dada posição. As questões dessa prova poderão tratar das seguintes áreas, estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos ou sequências. Então, vamos lá, o que ele vai cobrar de vocês aí? Pessoal, ele vai cobrar o seguinte, negação de uma proposição simples, se a frase tiver ou não, você vai retirar, se ela não tiver, vai colocar, João é alto, João não é alto. A negação, cuidado do todo, algum e nenhum, erro clássico, todo A é B, você nega dizendo que algum A não é B. Lembrando que algum existe pelo menos um, são sinônimos, questãozinha de prova. Operadores lógicos, o ou, o e, o se então, o se e somente se, e o ou ou, são situações aí que vocês podem encontrar na sua prova, então fique esperto em relação a isso. Aquela regrinha do ou, basta um V para dar V, no e, que é a conjunção, basta um F para dar F, o se então, que é a condicional, ver a ficha, VF é falsa, bicondicional que é o se, somente se, símbolos iguais, me dá um resultado verdadeiro, e no ou, ou, a diferença VF, FV, me dá um valor verdadeiro. Equivalência lógica, um assunto importante, são proposições que apresentam tabelas verdades idênticas, então a condicional, você pode escrever ela de duas formas, por exemplo, se corro, então canso, você pode dizer que é se não canso, então não corro, ou pode dizer não corro, canso, a condicional tem essas possibilidades aí. Tem equivalência do ou também, que vai para a condicional, os diagramas lógicos aí que nós temos, o todo, algum e nenhum, como montar esses diagramas, eu pulei mais aí, de propósito, um assunto importantíssimo, negação de proposição composta, porque as pessoas acham que negar a proposição composta é só negar a frase e aí cai do cavalo, tá certo? Então esses elementos aí são importantíssimos de cinco a seis questões na sua prova, juntando com o argumento lógico, que ele vai dar o encadeamento de frases e vai pedir o valor lógico disso. Você vai considerar que tudo é verdade e vai atrás de uma coisa verdadeira. Sequência de dados, figuras, número, número, letras, é o seguinte, dica importantíssima para vocês, para você garantir o padrão de uma sequência, ela tem que aparecer no mínimo duas vezes, não esqueçam disso, a sequência tem que aparecer no mínimo duas vezes, essa é a dica fundamental para vocês. Então quando eu digo um, três e cinco, eu posso afirmar que o próximo número é sete, porque de um para três aumentou dois, três para cinco aumentou dois. Então toda sequência eu só posso garantir o padrão dela, se no mínimo ela aparecer, ela se repetir duas vezes o padrão, tá certo? O meu livrozinho para vocês aí, o raciocínio lógico facilitado, 800 páginas de pura diversão para vocês, já temos uma nova tiragem, um sucesso de vendas aí, o livro mais completo do mercado para vocês, tá? E você encontra lá, partezinha de matemática, de razão, proporção e porcentagem, MMC e MDC, você também encontra aí, então o livro completo para a sua preparação, geometria também, de lógica, e também se você quiser estudar um pouco de matemática, você vai encontrar no raciocínio lógico facilitado, tá certo? Pessoal, se você quer manter o contato comigo, tá aí, meu WhatsApp, meu e-mail, tá? Meu Facebook, meu Instagram, para a gente manter esse contato, tá? Queria agradecer ao Grupo GEM pela oportunidade, dizer que foi um prazer novo estar aqui com vocês, pode tirar qualquer dúvida via redes sociais ou WhatsApp, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve. Um abraço a todos, Tchau,